Não, aqui já é Alves. Acabei de olhar ali. Aqui, meus amigos do YouTube, esse aqui é o município de Autos, no Piauí. Vamos dar um passeio aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não sei, é isso. Pensamento negativo. Vamos lá. Os mães atrás são mais de dois. Um de dois. As mães atrás são mais de dois. Vamos lá. O que é isso?